Beleza, Mori, vamos nessa. Por que você não aperta uma tecla num desses teclados e manda uma batida? Por que a gente não pega a nossa família, entra num portal e dá o fora daqui? Mori, música boa, sai de pessoas que estão relaxadas. Aperta uma tecla aí, Mori, me dá uma batida. Ai, caramba, tá bom, beleza. Vem tranquila, é bom, vai caralho, que brisa sensacional. Vou funder no teu portal com a minha piroca espacial. Vou funder no teu portal com a minha piroca espacial. Vou funder no teu portal com a minha piroca espacial. Vem tranquila, foi caralho, que brisa sensacional. Vou funder no teu portal com a minha piroca espacial. Cada hit na favela vai, é um terremoto. Cada hit na favela vai, é um terremoto. Elas tem minha xerequinha e eu soco, soco, soco. Elas tem minha xerequinha e eu soco, soco, soco. E eu saco, 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 e eu saco, saco, saco Ela treme a xerequinha E eu saco, 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 e eu saco, saco, saco Ela treme a xerequinha E eu saco, saco, saco A minha piroca pela tambuceta, tambuceta pela minha piroca Na tua peca soco gostosinho, no peitão a faça espanhola Tô contraindo com a chanta, a minha, a minha piroca Rebola, 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 rebola gostosa Beleza, Mori, vamos nessa Por que você não aperta uma tecla num desses teclados e manda uma batida? Rick, por que a gente não pega a nossa família, entra num portal e dá o fora daqui? Mori, música boa, sai de pessoas que estão relaxadas Aperta uma tecla aí, Mori, me dá uma batida Ai, caramba, tá bom, beleza Vem tranquila, é bom, vai caralho, que brisa sensacional Vou funder no teu portal com a minha piroca espacial Vem tranquila, é bom, vai caralho, que brisa sensacional Vou funder no teu portal com a minha piroca espacial Cada hit na favela vai, é um terremoto Cada hit na favela vai, é um terremoto Ela treme a xerequinha e eu saco o saco o saco E eu saco o saco o saco o saco E eu saco o saco o saco Ela treme a xerequinha E eu saco o saco o saco E eu saco, 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 e eu saco, saco, saco Ela treme a xerequinha e eu saco, saco, saco A minha piroca pela tabuceta, tabuceta pela minha piroca Na tua peca saco gostosinho No peito uma falsa espanhola, tô contraindo com a chanta A minha, minha piroca Rebola, 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 rebola gostosa Rebola, 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 rebola gostosa